Vamos mostrar a parte de desembalagem do produto e a sua instalação. Essa aqui é uma Consul, tá? Da mesma linha da Brastemp, CWH12 Habana, uma lavadora de 12 quilos. Vamos começar. Você vai usar um estilete, tá? Muito cuidado para na hora de você cortar o plástico não arranhar o produto, tá? Muito cuidado nessa parte, tá? Porque você pode passar o estilete, cortar a mangueira de entrada ou a mangueira de saída. Parte traseira da lavadora. Aqui podemos ver que a mangueira de entrada já vem conectada na válvula, tá? A mangueira de saída, a curva para ser colocada no tanque, já vem completa. Cabo de energia, tá? Certinho. No chão, tá? Vou mostrar para vocês como se deve retirar o exopor da parte inferior da lavadora. Com o mesmo estilete, eu faço assim. Coloco ela inclinada um pouco, tá? Corto o exopor aqui. Ó. Certo? Pego o exopor, quebro ele, piso uma parte dele aqui. Ó. Tirei, certo? Todos os pés. Os dois pezinhos frontais já estão livres. E aí eu, aqui eu já consigo retirar o exopor inteiro para o lado de cá. Ó. Sempre está livre. Aí, ó. Saiu, tá? Porque essa parte aqui é onde vem preso. O mecanismo da lavadora vem preso aqui. Até para transporte, para não ficar chacoalhando muito na hora do transporte. Ela vem presa aqui dentro desse exopor. Então, é necessário a retirada. Agora, já com a lavadora desembalada, tá? Vamos para a instalação do produto. É interessante olhar a sua tensão. E essa daqui está trabalhando em uma tensão de 127 volts, tá? Então, aqui eu só vou mostrar para você testar as tomadas para você fazer a instalação da lavadora, tá? Neste caso, temos cores diferentes. Então, você já consegue identificar que uma é 220, a outra é 127. Mas, em muitas residências, você vai encontrar ela, aquelas tomadas antigas, bem velhas. Então, sempre é bom testar. Ó. 220. Marca 224, 222, porque é alternada. A corrente alterna, tá? Ó. Neste caso aqui, 112, 110, 111, porque trabalha com corrente alternada, tá? A lavadora já vem acompanhada da mangueira de entrada de água e a mangueira de drenagem, tá? Aqui, você vai desembalar, tá? Nunca tente apertar essa mangueira de entrada com as mãos, assim, pegando nessa parte da curva da mangueira. Como estou mostrando aqui, ó. Tentar fazer isso. Então, apertei aqui, ó, já ficou um pouco firme, você fazer isso que você pode quebrar ou romper a parte do plástico aqui da mangueira de entrada da lavadora, tá? Eu vou mostrar na prática pra vocês. A mangueira, ela vem um pouco desrosqueada. Como vemos, tem um pouco de água, tá? Você vai pegar, vai abrir o alicate-bico de papagaio e vai pegar nas orelhas da mangueira de entrada, ó. Pra você conseguir fazer... Pra que isso? Pra não quebrar a mangueira, tá? E você consegue segurar com a outra mão e deixar ela na posição. Se a torneira estiver pra lá, você vai fazer isso, quando ainda estiver mole, tá? E você consegue apertar, ficou firme, tá legal. Logo após a instalação na torneira, nós vamos mostrar como você vai fazer o teste de vazamento da mesma. Vamos fazer a instalação do produto. A mangueira de entrada, tá? Como eu já mostrei a conexão dela na válvula de entrada lá, você vai conectar ela na torneira, certo? Você vai abrir, testar qualquer eventual vazamento, a mangueira de saída de água, tá? Lembrando, sempre, sempre, em instalações de lavadoras novas, algumas lavadoras vêm com água dentro dessa mangueira. Ou seja, dentro da lavadora. Não quer dizer que a lavadora seja usada, tá? O que acontece? Na linha de produção, alguns produtos são lançados para testes, tá? E por isso que ela vem com este, com esta pequena quantidade de água dentro dela, tá bom? Perfeito. Sempre, dentro dela, já vem o manual do usuário, tá? O guia rápido de instalação. Este modelo vem com medidor de sabão, tá? Algumas lavadoras vêm, algumas não. Então, vou ligar a lavadora. Vou colocar em algum programa qualquer, tá? Vou colocar no rápido. Pode ver que ela já pediu água. Você vai fazer um teste rápido, no nível baixo, para não demorar muito. Como podemos ver, a lavadora já começou a agitação. Vou selecionar o programa de centrifugação. Ela já faz a drenagem da água. E logo em seguida, ela inicia o processo de centrifugação. A grande maioria das lavadoras, elas fazem um tempo de drenagem de 6 a 8 minutos, para adrenar toda a água do tanque, para depois começar o processo de centrifugação. Isso é um teste que você vai fazer rápido, tá bom, galera? Então, até a próxima aula. Nos encontramos lá. Tchau.